E aí E aí E aí E aí Cadê a tatuagem pô Cadê a tatuagem aqui Tá bom É igual Cadê a tatuagem Hã? Quer tirar a tatuagem pô Tirou? Tirou já? Tchau Eu vou gostar da tatuagem Vai por lá acima Tadou Tadoula 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 Intadoula Mamãe, agora, 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 já, já filmando a Tânia. Ah, é tatuagem. Ah, é tatuagem. Ah, é tatuagem, Sandra. Ah, que coisa linda. Ah, não é que tem. É que a blusa dele, você viu isso aqui, né? Eu tô vendo isso desde ontem. Eu falei, mas o que é? Tem aqui na barriga, aqui, ó. A Vivi foi pra escola hoje, viu? Só a Isa que não foi. Cadê a Vivi? A Vivi tá na escola, meu irmão tá na escola. O Tiago tá na escola. Vem ficar com o seu filho, né? Vai, filha. Vai, filha, levante. Tadora, levante, meu amor. Levante que arruma a sua coisa. Nós vamos sair, vamos sair. Eu não tenho mais que arrumar. Eu não tenho mais que arrumar.